Olá, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês de frustração profissional e acadêmica. O que é isso, gente? É quando você vai lá, faz um curso, que seja ele curso livre, graduação, curso técnico, na intenção, claro, de seguir uma carreira lá em frente e tal, e às vezes você faz o curso, até paga no caso, né, investe seu tempo, seu dinheiro, termina o curso e você não consegue entrar naquilo em mercado, você não consegue uma melhora, uma colocação no mercado de trabalho, daí você fica frustrado porque você fez um curso e não está trabalhando na área, e daí às vezes você pode até começar a trabalhar em outra área e ficar frustrado porque você tem um alto nível de educação, né, mas você está trabalhando em outra área onde você às vezes não tem nada, e aí você entra em conflito com você mesmo, você acha que você está sendo inferiorizado, ou que você não está sendo valorizado suficiente, ou você fica se sentindo mal porque você não sei perder seu tempo, vem a frustração, né, que pode provocar aí grandes problemas na sua vida. E eu vou fazer uma comparação aqui com o caso da blogueira famosa, quem não conhece vai conhecer agora, porque deu maior bem ao esse caso aí da Karim Bachini, que é a influência dela famosa, que teve a ex-funcionária dela, que fez todo um expose nas redes sociais, daí depois ela voltou com o vídeo agora esse ano, pra mostrar que a menina estava mentindo, tá, e eu vendo tudo isso acontecer desde o começo lá, porque eu segui a Karim, que seguiu de depressão, de tudo aconteceu, a esmail também eu já seguia antes, quem ficou sabendo do caso, quem não ficou sabendo, procura os vídeos, então, da ex-funcionária fazendo expose dela, contando coisas que não eram verdade, e depois o vídeo da Karim Bachini no canal dela, contando, mostrando a realidade dos fatos, mas tudo que aconteceu então foi um caso de frustração profissional e acadêmica por parte da funcionária que levaram ela a isso, e eu pensei muito no caso, que eu tinha um assistente, que é o Diego, que vai editar esse vídeo provavelmente, que também teve uma coisa parecida, como ela saiu de uma área pra trabalhar com o YouTube, né, fazendo edição de vídeo, porém o caso dele foi completamente ao contrário, em vez de entrar na frustração profissional, foi pra ele um começo de uma nova carreira, então depende de tudo como você vê a coisa, se você vê a coisa como a frustração, você vive a frustração, entendeu, você não vê como uma oportunidade nova, mas se você vê essa mudança de profissão, essa mudança de carreira, às vezes, como uma oportunidade, então você enfrenta a coisa de outra maneira, e não acontece o pior grande que aconteceu aqui, que mais tudo acompanhou, e que deu muito, muitas perdas aí, tanto pra Karim, quanto pra seus senadores da Karim, e principalmente pra saúde mental de ambas aí, tá. Mas, antes de mais nada, não deixe de me seguir nas outras redes sociais aí, o TikTok, tá gente, onde lá tem balãozinho de pergunta, no Instagram, onde tem caixinha de pergunta nos stories toda semana, também não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal desde já, e vamos lá pro vídeo, tá. Então, pra quem não conhece o caso, eu já expliquei aqui brevemente o que aconteceu, a ex-funcionária, ela tinha feito uma graduação, acho que na área de engenharia, mas principalmente ela fez um mestrado em engenharia nuclear, tá. E daí, ela não conseguiu provavelmente a colocação no mercado de trabalho, ela não tava trabalhando. A Karim Baquini, em 2019, abriu uma vaga de trabalho pra ser assistente dela, então editando vídeo, editando foto, fazendo postagem nas redes sociais, e a ex-funcionária que tinha alguns problemas de saúde mental, a Karim viu isso no começo, mas a Karim também pecou em contratar uma pessoa, não que tenha problemas de saúde mental, que não possa trabalhar, mas que não era da área, e tinha uma formação, tipo, de mestrado em engenharia nuclear, pra trabalhar com algo que ela não sabia, então ela não conhecia nada, a ex-funcionária não conhecia nada de edição de vídeo, edição de foto, era tudo novo pra ela, então ela tinha recomeçado zero, sendo que ela já tinha passado anos estudando em faculdades federais, inclusive, universidades federais. Daí, isso aí fez com que ela teve que dar esse downgrade na carreira dela, né, não conseguiu entrar no mercado que ela queria, passou muito tempo na faculdade, e deve ter achado assim, perdi esse tempo, e finalmente, o que aconteceu foi que criou uma frustração muito grande, ela começou a sentir uma inveja da influenciadora, que, por outro lado, acho que nem tem faculdade a Karim Bachini, acho que não lembro do histórico dela se ela tem ou não, mas que tem muito dinheiro e tal, então ela até foi pra um evento se passando pela Karim Bachini, fez um próprio canal, postando vídeos que ela fez nesse evento, que ela pegou os ingressos em nome da Karim Bachini, então deu muita coisa assim, não que eu justifique um nada, nada justifique o que ela fez, entendeu? Mas, por um lado, ela tava vivendo uma frustração profissional, ela nunca deveria nem ter começado essa carreira lá, se ela não tinha consciência que ela iria enfrentar essa coisa de fazer coisas que ela não era capaz de fazer ainda, que ela tinha que aprender, e finalmente ela não conseguiu entregar os resultados também que a Karim queria. De um lado, ela começou a se sentir inferiorizada, então ela não queria nem limpar mesmo onde ela comia, por exemplo, o que ela achou que estavam dizendo pra ela limpar a casa. Enfim, começou a criar uma nuvem negra na vida dela ali, e começou a negativar tudo o que aconteceu no trabalho, processou a Karim, depois, em 2022, então, tipo, 3 anos depois, ela veio fazer esse Exposed aí, quando aconteceu de um pequeno cancelamento da Karim, que depois disso aqui virou um grande cancelamento, e virou o maior descancelamento da história na internet do Brasil, quando a Karim revelou que tudo o que ela contou era mentira. Então, pra você não passar por essa frustração, então, de você fazer uma formação grande em uma área, e depois você ter que fazer esse downgrade, o ideal é que você faça uma boa escolha do curso, gente, entendeu? A pessoa que tá morando na cidade de São Paulo, por exemplo, como era o caso da ex-funcionária, fazer o curso de engenharia nuclear é muito bom, mas às vezes ela tem que pensar que dentro da cidade de São Paulo não vai ter, sei lá, uma usina nuclear, alguma coisa, pra que ela trabalhe como engenheira nuclear. Então, se você faz a formação, às vezes, em certas áreas, tipo, hoje quem cursa licenciatura, o mercado nas grandes cidades, tá muito ruim, tem menos empregabilidade pra quem faz bacharel é o tecnólogo, e salários baixos também. Porém, quem tá disposto a se mudar pro interior, vai ter ótimas oportunidades, que tem muita cidade interior que tá faltando um professor pra caramba, tá? No caso dela, provavelmente ela teria que mudar pra um lugar onde tivesse, sei lá, usina nuclear ou precisasse dessa mão de obra. Angra dos Reis, gente. Pô, Angra 1, Angra 2, Angra 3. Tem coisa melhor do que morar em Angra dos Reis? Quer dizer, eu nunca fui lá, mas dizem que é muito bonito. Mas, enfim, você tem que ter consciência que o seu mercado pode estar saturado ou seja um mercado difícil. É o que eu falo aqui. Gente, não cursem direito. Não cursem direito. Direito tá saturado. Demais. Não deveria nem existir mais esse curso por uns 10 anos aí. Já tem 3 milhões de pessoas formadas em direito. É o dobro do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos tem mais gente do que no Brasil. E os Estados Unidos é o segundo lugar no mundo. A gente é o primeiro com pessoas formadas em direito. Não tem mercado. Tá saturado. Ah, eu quero fazer concurso. Não faça direito. Não faça, tem muita gente já concorrendo nos concursos também. Tá saturado o concurso público também. Não é mais oportunidade. Concurso público hoje é desafio. Ainda mais que você passa num concurso, o governo não te chama. Então escolham. Administração, pedagogia, também cursos saturadíssimos. A não ser que você queira muito ser pedagogo, mas pensar que... Ah, mas tem muita vaga de concurso público pra pedagogia. Mas tá saturado também. Tá, então se você não passa num concurso, você não consegue trabalho. E no concurso público, mega concorrido, tá? Menos do que direito, mas também tá. Então pensem na carreira que vocês querem fazer. A escolha é algo que você queira fazer porque você gosta, né? Antes de mais nada, que você tenha uma certa aptidão. Às vezes você é muito adentoso em alguma coisa, mas você gosta mais de outra. Vai mais no seu gostar. Mas analise. Essa área tem empregabilidade. Eu falo pra muita gente aqui. Gente, cursa em TI. TI tá com o mercado aí, precisando de profissional. Basta você fazer qualquer curso, você já consegue entrar com um salário de 2.500 reais por mês. Ah, mas TI é muito difícil, tem muita matemática. Não tem necessariamente matemática. Muitas vezes em programação não tem nada de matemática na maior parte do tempo. Mesmo se você ver a grade dos cursos de TI, não tem matemática, sim. E daí, não tenham essas ideias pré-concebidas aí na cabeça de vocês. Ai, tal curso é difícil, tal curso é muito longo. Tal área, teste. Faça um curso livre na área. Dê uma olhada de perto nas profissões que existem. Olhe os mercados que estão aí com mais vagas. E veja, talvez esse daqui. Vá lá e faça um teste. Tire essa ideia. Ai, que direito é bom, que isso é bom. E que aquilo dali é muito difícil. E que de lá, não. Faça uma pesquisa profunda, tá? Então, a coisa que eu aconselho muito. Eu fiz uns dois vídeos há uns anos atrás. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso em breve. Dos testes vocacionais. Aqui eu fiz com o Diego do teste vocacional nacional do Quero Bolsa, que ainda existe. E o do Educa Mais Brasil, que ainda existe. Provavelmente deve ter mudado, tá? Então, faça um teste vocacional que possa dar orientação pra vocês pra escolher o curso. Então, o trabalho a ser feito é, antes de mais nada, antes de escolher o curso. E se você fez um curso de graduação que foi numa área, talvez, que não tá muito boa. Então, tente, na pós, talvez, dar uma mudada. Ou faça uma nova graduação, tá? Mas não pense, ai, eu não tô conseguindo porque eu sou inferior. Às vezes você também escolheu um mercado que tá muito disputado. E daí, por mais que você ache alguma coisa, às vezes o salário vai ser muito baixo. Que é no caso da área de direito, os salários estão extremamente baixos hoje. Ou fica sem colocação profissional. E não é culpa sua, sim, que você não aprendeu, que você não teve a formação. Mas é que você fez uma escolha, talvez, uma errada. Da mesma maneira que uma pessoa, como a Karen, foi contratar alguém, não contrate alguém também que tem uma formação ultra alta em certa área. E vai trabalhar em outra que não tem nada a ver, tá? Por mais que você tenha, ai, gostei dela, mas no final terminou numa grande confusão, tá? Ela quis ajudar e acabou piorando a situação, tentando deixar mais oportunidades. Quanto mais oportunidades ela dava, mais frustração ela criou na garota, tá? O que aconteceu, então, com o meu assistente, o Diego, foi que ele trabalhava, tinha começado a arquitetura, mas não terminou, mas trabalhava com salão de beleza, com maquiagem. Era muito bom nessa área, sempre tinha emprego pra ele, mas tava cansado. Então isso pode acontecer com você também. Se você tá numa área que você talvez seja até bom, esteja ganhando bem, se está cansado, mude! Mude de área, tá? E daí veja como há oportunidade. Se você for mudar de área, que você tem que recomeçar do zero. Mesma coisa, quem cursou algo que, às vezes, não deu certo, se te deram uma oportunidade de outra área, onde você não conhece nada, veja também como há oportunidade. Não viva isso com uma frustração profissional. Então o Diego não viveu a mudança dele pra o YouTube, pra edição de vídeo, pra edição de foto, com uma frustração, ele viu como uma nova oportunidade. Foi aí que ele decidiu cursar design gráfico, aprendeu a editar vídeo. E nunca mais ficou desempregado. Sai do emprego, vai pra outro. Não dá nem tempo de tirar uma série. Saiu daqui, foi pra outro. Daí, do outro, foi pra outro, tipo, três dias depois. Aí, ah, eu vou mudar de novo pro Rio de Janeiro. Veio pra cá e chamaram ele outra cidade. Enfim, não conseguiu ficar sem trabalhar. Sempre contataram ele. E hoje tá ganhando quase três, não. Quase três vezes, não. Duas vezes e meio que ele ganhava como fazendo um salário com cabelo, né? Assim, em um ano e meio ele conseguiu subir muito o salário. Mudando de área, fazendo curso. Ainda não terminou a graduação. Nem terminou a graduação em design gráfico. Já tá trabalhando como designer gráfico. Então, é assim, ele viu como oportunidade. Ele abraçou como oportunidade. Ele tentou e já disse, ah, eu quero fazer isso, né? Depois que ele viu que se identificou com a área também, vou cursar aqui nessa área. E já tá ganhando bem mais. Já passou do dobro do que ele ganhava antes. Já ganha mais do que ele ganhava comigo. Já ganha duas vezes e meio do que ele ganhava na época do salão. Então, assim, veja se você acontecer de você fizer um curso. Se você está numa área que você não tá gostando ou que você cursou uma área onde você não tem uma colocação no mercado de trabalho, procure entrar em outra área. Mas teste antes um pouco também pra ver se é o que você realmente quer, já que você errou uma primeira vez, né? E se você realmente gostar, se dedique. Vai lá, faça o curso, mas já procure experiência na área também. E veja isso sempre como uma oportunidade. E não como uma frustração. Não que você está sendo inferiorizado. Não que é uma culpa sua. Não veja nada como pessoal. Tá certo? O mercado tá difícil hoje pra todo mundo. Em certas áreas tá muito mais difícil. E fazer a ideia do concurso público, eu acho que é o grande erro aqui que no Brasil tem esses concursos. Não é todo país que tem isso. E as pessoas ficam com essa ilusão. E muita gente acaba passando. Mas espera um, dois, três, quatro. Teve a minha guia e minha esperou dez anos pra conseguir entrar numa vaga no Banco do Brasil. E no dia que ela entrou, o salário já era mesmo de dez anos atrás. Teve que morar no interior e passou na dificuldade financeira. E ficou dez anos só esperando se chamar, esperando se chamar. E não fez nada durante praticamente dez anos. E hoje se arrepende muito. Então prestem bem atenção. A vida não tem... Você tem que estar sempre evoluindo. Ok, mesmo que você passe no concurso, continua fazendo outra coisa. Sabe? Vai que não chamam em dez anos também. Mesmo que você esteja ajudando pra concurso, tenta fazer outra coisa também. Entendeu? Se você fez uma área onde, ah, eu vou fazer direito, vou fazer concurso. Ah, mas tenta ver também outras oportunidades. E abraça as oportunidades, veja sempre como algo novo, tudo que for novo. Uma nova chance de você tentar de novo e dessa vez ser melhor. Tá? Então não entre na frustração que hoje a menina tá mal, continua sem dinheiro, não trabalha na área dela ainda. No fim, ela poderia estar hoje muito bem trabalhando com a Karen Bachini, que ganha super bem, que é uma blogueira famosa. Que tem mais de um assistente. Mas não abraçou, né? Ficou pensando só com esse sentimento que ela estava sendo inferiorizada. Então nunca façam isso, pelo amor de Deus. Eu vejo muita gente aqui. Ah, eu fiz a graduação e fiz três pós. Escolham também os cursos que vocês querem fazer. Escolha as instituições de ensino pra que sejam instituições que abram portas pra vocês. Nem toda pós é igual. Pós em uma, pós em outra. Após que você faz também o curso, ele pode estar abrindo mais portas. E outros podem estar ajudando, mas não vão ser tão reveladores assim. Não vão fazer aquele app no currículo necessário. Então façam boas escolhas também. Não vão fazer nada, vai fazer isso daqui porque, enfim, não. Porque tá barato, porque tá na aulação. Não, tá? É sua carreira. Então se você vai investir, não fique também fazendo muita economia. Ah, isso aqui tá baratinho, eu vou fazer. Às vezes não vale a pena pagar isso baratinho. Melhor você, sei lá, parcelar em várias vezes. Vai fazer um curso bom com a instituição com a boa reputação do que fazer uma outra. Só porque tá mais barato. Então escolham bem também, tá? E pensem que é a vida de vocês o que vocês fazem. Então não pode estar fazendo assim, na louca. Você vai passar oito horas por dia fazendo aquilo dali, aquele trabalho. Então tem que ser algo que você gosta de fazer também, mas que dê o seu sustento. E se precisar investir, invista nisso. Seu tempo, seu dinheiro. Porque é sua vida, o seu trabalho. A maior parte do tempo que você passa, ela é no trabalho. Tá? Fica aí a dica, gente. Mas nunca levem isso pra o lado negativo. Sempre vejam, ok, vou tentar de novo, fazer de novo. Sempre positivo na vida. Senão você afunda e termina do jeito que terminou. Aí se funcionara lá da Karen. Ok, pessoal. Façam como o Diego. Vejam isso como a luz. Aí, Diego, você é a pessoa que vai mostrar o Brasil aqui. Como não viver uma frustração profissional. E como se dá bem na nova carreira. Porque você enfrentou tudo como uma nova oportunidade da nossa vida. Pessoa iluminada que você é. Enfim, pessoal. Se vocês tiveram algum tipo de questão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vi que foi bem curto aqui. Mas eu queria muito falar sobre esse assunto. Eu não falei antes que... Enfim, né? Tava o bafafá do caso lá. Diga, eu não quero abordar algo que também tá tão quente assim não. Pra não bater nem nos meus dedos. Mas... Não deixe de curtir esse vídeo. Se você gostou. Não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. Dá uma olhadinha, então, nos vídeos aí também. De ensino à distância. Nos testes vocacionais. Eu vou trazer mais vídeos assim também. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Pode deixar também uma pergunta, uma crítica, um elogio, um agradecimento. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!